Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Dinheiro e você chegou ao meu quadro Arte do Cid aqui no canal do Rainbow Six BR. Neste quadro nós analisamos jogadas dos Pro Players que fizeram sucesso para que vocês possam repetir essas jogadas nas suas partidas de Rainbow Six. Hoje a Faze fez uma defesa que impressionou lá no mapa café contra a Feneric, que foi denominada de Cafaze. A tática que vocês vão ver foi realizada pela Faze Clan, equipe brasileira que caiu no grupo A por sorteio durante a fase de grupos do Six Invitational. Apenas passariam para as playoffs duas equipes de cada grupo e duas seriam eliminadas. E a seleção seria da seguinte forma, a equipe que perder duas partidas está fora do torneio. Neste momento a Faze Clan já está em sua segunda partida da fase de grupos. Após a sua derrota suada de 2x1 contra a Dark Zero, a Faze precisava dar tudo o que tinha para vencer a Feneric e fugir da eliminação do maior campeonato de Rainbow Six do ano. E foi nessa segunda rodada no Café do Stoyevski que eles dominaram o mapa e surpreenderam os australianos com a jogada que nós aqui dentro apelidamos de Cafaze. Porque eu não sei vocês, mas a Faze ounou essa rodada no Café. Dá uma olhada. Olha só o Ion marcando avançado de 12, não tem mais Gastox. Pois é, mas ainda tem só Shotgun, o último Gastox que foi utilizado, defesa ativa, ainda está funcionando, Retalha. Está bom ali por enquanto para o time da Faze. Será que vai conseguir? Tem jogador indo para frente. Será que ele vai tentar surpreender do outro lado? Olha só a sombra para atrapalhar o jogador, muito bom pelo trabalho do Ion, continua forçando. Do outro lado tem mais um jogador, tenta buscar a eliminação, não consegue, faz um strafe rápido. Mentalite consegue mais uma e o Ion devolve. Olha, tipo o kill do Ion, Retalha. Para garantir a rodada, um a um, vamos que vamos. Administrou muito bem, o gás tóxico ali não chegou. Olha, viradinha. Muito bom. Uma coisa que eu quero deixar muito claro logo de cara é o seguinte. A jogada da K-Faze é muito fácil de ser replicada em Ranked e você pode tentar fazer solo, cumprindo o papel de Smoke, pode fazer em dupla com o Smoke e o Legion ou pode fazer em trio com o Smoke, Legion e Kaid. Não precisa mais do que isso. É lógico que um Jäger e uma Valk não iria doer. Mas fiquem tranquilos porque vocês vão entender a função de cada operador agora. O foco desta defesa se dá quando você escolhe o bombe da cozinha, no andar térreo do mapa café, e quando os atacantes estão tentando dominar esse bombe pela parte de trás, ou seja, pelo freezer. Mas não se preocupe com o ataque, o próprio fato de você preparar a defesa aqui já vai atrair os atacantes porque eles vão sentir que é um avanço fácil para eles. Bom, vamos direto para a preparação da phase, pode ser? Como que eles armaram toda a defesa e só precisaram esperar o inimigo chegar? Bom, primeiro eles baniram o Thatcher. Isso vai ser fundamental para permitir que os Jägers fiquem vivos, o que já favoreceu bastante o 3K do Ion. Em seguida, quando eles selecionaram o bombe da cozinha, eles fizeram um reforço bastante inusitado e abriram uma parede que ninguém ia pensar em abrir. O primeiro reforço foi para essa parede do ataque, e já já vocês vão entender o porquê. E a parede ficou toda aberta aqui no freezer. O resto dos reforços no freezer são padrão. Reforço na parede que fica perto do alçapão, assim como o reforço do próprio alçapão. Agora, por que deixar essa parede aberta e reforçada a garagem? Primeiro, deixar a parede do freezer aberta atrai operadores como Ash, Bucky, Zofia e Sledge para a parte de trás do mapa. Porque se eles conseguirem abrir o freezer, todo o ataque tem um acesso direto à parte de trás da cozinha. E é nessa tentativa que o ataque cai na teia de aranha que a phase montou. Segundo, a parede aberta permite esse pixel aqui bem profundo que o Kaid com a sua cog está segurando aqui nessa tela. Esse pixel permite que lá da copa o Kaid enxergue quem está entrando na garagem, emboscando qualquer atacante curioso e dando auxílio para o Smoke que também está segurando o corredor. Caso algum atacante venha pelo outro lado, o Kaid também pode se posicionar para trás do reforço do freezer e ter a linha de visão oposta, que lhe permite atirar nos atacantes que vêm na direção oposta do corredor. O reforço na garagem é apenas uma precaução, para que os atacantes não tenham nenhum pixel muito profundo lá de fora para dentro da copa. A ideia é tentar fazer com que o ataque tenha que entrar na garagem para realizar qualquer tipo de combate. Nesse caso, a ideia foi frustrada pela Ibana, que abriu o reforço com um dos seus pellets e conseguiu um pixel profundo, mas isso não atrapalhou nem um pouco a defesa dos brasileiros. Fala aí, inteligente até agora, né? Agora vamos ao posicionamento dos operadores. O Kaid fica na copa, como nós já discutimos agora de pouco, e ele coloca uma garra elétrica embaixo do alçapão, de forma que proteja tanto o reforço do alçapão como o reforço da parede do freezer. Assim, ninguém os destrói com facilidade. O Smoke coloca um arame na base da escada branca e outro no corredor que leva para a porta do VIP, justamente porque ele mesmo vai ficar no VIP e quer ter a calça sonora de algum inimigo avançando. Só que você pode perceber que o Ion consegue controlar essa parte da garagem e a escada branca e só. Porém, ele não controla a janela do bar, a entrada da recepção e a escada nova. Correto, meus jovens padawans? É pra isso que o Mave de Legion entra em cena. Ele consegue controlar o mapa todo com as Gumines e ainda realizar trocações caso o ataque tente avançar por ali. Tudo isso pra proteger o Ion que tá ali no VIP e atrasar ainda mais o avanço do ataque se eles resolverem rotacionar a estratégia. É importante lembrar que o posicionamento desses três operadores está livre de qualquer jogada vertical, ou seja, o teto acima deles é indestrutível. E esse é mais um ponto a favor da phase. Por fim, o Jäger coloca dois dos seus três ADS lá no VIP e um atrás do balcão do bar pra proteger esses operadores de qualquer candela, flash, granada, smoke. E coloca pelo menos um arame na escada nova pra mais uma informação sonora caso alguém esteja planejando descer por ali. Pronto, agora a estratégia está completamente montada e é só esperar o inimigo ter a oportunidade de entrar só pra ser esmagado pela sua defesa. Bom, essa é a estratégia completamente montada e vocês já tem condições de replicá-la em Ranked. Porém, eu quero fazer algumas construturações importantes. O Kaid reforçou o meio da parede tripla da cozinha lá na parte interna do bombe e quebrou as laterais do reforço pra caso ele ou o Smoke ou qualquer outro operador precisasse jogar uma C4 ou granada tóxica no outro bombe. Então, essa precaução é importante. Segundo, o Smoke tem uma informação visual de onde o inimigo está por meio da sombra do inimigo nesse posicionamento aqui do corredor da garagem. No entanto, isso só é possível se a sua configuração de sombras lá nos gráficos do Rainbow Six estiver no alto ou mais. Caso contrário, essa sombra não aparecerá na sua tela e você perde uma calma importante. Bom, dito tudo isso, eu quero incentivar vocês a repetir essa montagem nas suas partidas rápidas, as sem colocação e as com colocação dentro do R6. Porque eu quero ter o feedback de vocês sobre essas estratégias, se elas estão funcionando, tá bom? Muito bom! Vocês gostaram dessa estratégia? Bom, eu achei ela muito inteligente e muito elegante também. Mas o legal é que você pode tentar fazer ela solo ou juntar mais amigos pra ir preenchendo as funções extras e fazer ela em equipe. Por isso, compartilha essa tática com seus amigos lá no WhatsApp deles pra vocês já testarem junto a cafeise e se divertirem. Eu sou o Nerd Engenheiro, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e a gente se vê, é claro, no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê, é claro, no Rainbow Six Siege!